Passa agora, ó A única posição que fica quieta é essa Não quer saber de nada, não Se eu botar na outra posição Não quer E aí que tem Vinte e poucos dias, hein Não tem nenhum mês Já tá perturbando o papai Mas não deixa o papai quieto Se o papai botar na outra posição O papai vai ter que Tirar, porque é ela que manda Ela que é do jeito dela E ninguém pode Desobedecer ela no neném Vai pra câmera do papai, olha Aqui papai, ó Eu que mando Nessa bagaça agora Eu deito do jeito que eu quiser E se você não colocar do jeito que eu quero Eu vou abrir a boca e reclamar Não me filma não Não me filma não, que se você me filmar Eu vou abrir o berreiro Eu vou abrir o berreiro aqui Porque você tá me filmando Você sabe que quem manda agora aqui Nessa bagunça sou eu, hein Não vem com gracinha não, meu papai Tá difícil, hein Ó a posição pra ficar quieta Se botar de outro jeito aqui, mano Vou conversa Manda alô pro pessoal do YouTube do papai Manda E aí, pessoal E babou tudo Pula